Ele é frio, o técnico mais badalado da América, bicampeão da Libertadores e nunca muda sua expressão. Mas depois do show do Verdão, só rindo pra não chorar, né Galhado? Próxima terça, 9h15 da noite, o Verdão quer continuar sorrindo na Copa Comebol Libertadores. Próxima terça, 9h15 da noite, o Verdão quer continuar sorrindo na Copa Comebol.